Música Hoje iremos fazer uma breve apresentação de tudo aquilo que nós fizemos durante os nossos trabalhos da fonte. Este furo aqui tem uma profundidade de 64 metros. É um furo positivo com um bom caudal de água. A comunidade está muito feliz com essa água, conforme estamos a ver. Este é o kit de manutenção desta fonte. Esta chave é para o comitê, para o uso da abertura desta cabeça da fonte. Aqui dentro temos as borachas e os casquilhos, que sempre eles têm se desgastado quando manivelamos a alavanca. É necessário que sempre tivermos este kit dentro das nossas casas para qualquer manutenção. Então meus pais recebam os kits completos e conservam. Estes kits não são usados em outras fontes. Cada fonte tem seu kit de manutenção da fonte. Muito obrigada. Ocrata-feita пс brand-coronales Si não elas estão entendendo, não elas estão sendo divulgadas. Agora estávamos começar россATUs... No preço Não são as bombas, não são as bombas. Mas não é? Não, por isso... Vamos, vamos lá. O que é isso? A comunidade é como se esse, que é a comunidade, e a comunidade é a comunidade. A comunidade é que seiskam, mas novos queram, mas novos queram. Aqui estamos com a ativista do bairro Xecua. Ela é que responde sobre esse bairro todo em termos de... no que diz respeito ao saneamento das famílias. Agora estamos na fase de construção de ladrinhas às famílias vulneráveis. Então, essas famílias vulneráveis foram selecionadas nesse bairro por conta de vários tipos de vulnerabilidade. Por exemplo, a dona Carolina é uma pessoa idosa que não tem condições de construir uma ladrina. Então, o responsável da comunidade de Xecua, nós temos aqui a ativista Julieta. Ela vai explicar como é que trabalha aqui no bairro dela, como é que ela conseguiu selecionar a dona Carolina. Eu sou Julieta. para fazer um material que é muito bom. A cidade está em que eu tô comendo um povo de alegria, mas é muito bom. Quando eu estou assistindo, vai ter uma ação que faz, que vai ter um povo de porquê, como a gente está em que eu estou com aquilo. Aqui ele tá jares, Eles falam que fazemos uma pena. Você não fala que nem isso. Ela é muito cryptinha. Está sendo criada e maravilhosa. Então ela conhecida e ela fazemos isso. Então ela está gravando muito assim. Ela está gravando aqui dentro do processo. Então ela fazemos ser preocupantes. Então ela fazemos isso. Não é possível fazer isso. Então ela fez isso. Nosso quanto que está vindo aqui, A intervenção da Ongawa é de louvar. Porque, na verdade, ela trouxe-nos sanitários novos que, ultimamente, respondem às necessidades da escola, porque as crianças já estavam usando aquelas obsoletas e, neste momento, estão a usar sanitários novos em boas condições e bem construídas. A Ongawa implementou um projeto de construção de oito blocos sanitários em oito escolas, sendo seis blocos sanitários na localidade de Xecua e dois blocos na localidade de Xixangue, que compõem oito blocos sanitários no posto administrativo de Calanga. Nós tínhamos sanitários em situação precária, mas já com a vinda do Ongawa e com essa implantação do bloco sanitário, já o cenário é diferente. As crianças já sentem-se à vontade. Bem-vindo seja, bem-vindo seja, bem-vindo seja, projeto Ongau. Bem-vindo seja, bem-vindo seja, bem-vindo seja, projeto Ongau. A formação de hoje tem por objetivo formar os membros das organizações da sociedade, civil, pertencentes a uma plataforma, para capacitar cada associação a elaborar, gerir projetos em diferentes áreas, apesar desta formação estar focalizada na área de água e saneamento. Mas o que nós queremos é que elas no futuro possam sozinhas andar. A essência desta formação, justamente, ela está baseada na elaboração e gestão de projetos, mas além disso também, ele tem a ver também com a questão da reciclagem de elementos do setor de saneamento. Cada organização da sociedade civil que aqui está foi identificando um problema na sua comunidade. A partir deste problema, desenvolveram o projeto. Nós, nesse momento, vamos fazer a monitoria da aplicação ou de término desse mesmo projeto e depois a monitoria sobre a implementação do mesmo projeto nas suas comunidades. Nós vamos fazer um projeto para desenvolver o abastecimento de água para a inclusão de mulheres vivendo com HIV. Eu, neste momento, já estou a pensar num projeto que tem a ver com a criança órfã e vulnerável, como uma maneira de identificar a criança órfã e vulnerável. E esta mesma criança órfã e vulnerável fazesse um trabalho de apoio, ajuda a essa criança a poder ter uma educação favorável. Nós, na MUDEA, trabalhamos com violência baseada no gênero. Fizemos o apoio psicossocial, apoio jurídico às vítimas de violência doméstica. Trabalhamos com raparigas nas escolas, no âmbito do abuso sexual das raparigas. Trabalhamos também com educação infantil.